Moradores aqui da travessa Mirta Aires, no bairro Dom Eliseu, na cidade de Orem, se depararam com um forte odor que vinha dessa casa de taipa, nos fundos desse terreno. Ao arrombarem a porta, se depararam com o corpo de um senhor que estava já em estado de decomposição. O mesmo foi identificado como Benedito Paulo dos Santos, de 65 anos de idade. Um boletim de ocorrência foi realizado na delegacia de polícia aqui da cidade de Orem, onde foi constado nesse documento que o mesmo vinha sentindo já fortes dores no peito há várias semanas. O aposentado era bastante querido por amigos e vizinhos. Segundo informações desse sobrinho da vítima, que muito emocionado não quis gravar com nossa equipe de reportagem, O mesmo relatou que o idoso era bastante ativo, gostava de plantar e manter o quintal da sua casa sempre limpo. Mas, ultimamente, vinha se queixando de fortes dores no peito. Aconselhado e convidado por várias vezes para ir até o hospital, o idoso sempre dava desculpas dizendo que já estava melhorando. A morte do aposentado deixou toda a vizinhança consternada. A polícia civil acionou o IML, que fez a remoção do corpo para os procedimentos periciais.